LEMBAZIE É o Mulaz Mulaz, babe É o Mulato MBEATS MADES Marizola LEMBEATS O BLOCKER DO POVO Eles querem a minha drip Nigga, eu já sei que querem o meu party Os que falam mal de nós Sei que vocês querem entrar na LEMBAZIE Ela gosta como eu vivo Sem importância do que tu a falaria E em boi dedo é mais do pico Porque dizeram tu a sugeraria Não podem me cuidar assim Minha vida não pode 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 me cuidar assim Pra me conhecer assim Tô a pegar o boi de rabuda Todas elas tão curtidas Pode vir branca, preta, vou dormir Só não me quero as tropas vou medir Ela disse que me gosta tanto mas eu já começo a conversa da Ibi Eu tô a making trap Baby, sabes que eu best trap? Vivo tanto com Mary nigga que este hera só cria inveja Não tem dica, aleluia Meu drama sei que o meu filme é mucuia Pergunta porque que não pode ser como o rock É minha vida mesmo, aleluia Ah, ah, ah Minha vida não pode me cunha assim 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 Minha vida não pode cunha assim Minha foto não pode cunha assim Acabei de fazer mais money mas gasto dinheiro na via com trap Jordan nos pés e na cara me back Fanta maluco mostre ela no cap A minha mama já nem fala nada porque cada vez o sentimento mais fete O blogger do povo Minha vida é mucuia cuia Podem falar uma das tropas mas sabem que a vida é nos cuia cuia Nós damos rap em bala e eles sabem que essa merda é cuia cuia Tanta menina bonita pousada com as tropas e sou cuia cuia Toda mais já sabe quem é que pagou Ela só que tá bom não quero o teu flow É tanta catana até tampa e a pó Entrou no meu quarto quase se cortou Ela já sabe que um gajo mudou Só fiquei mais fresco pra padrimonou Eu já dei conta que quem é minha vida porque todos sentem cajube cuia Minha vida não pode me cuia acima Minha vida não pode me cuia acima Minha vida não pode me cuia acima Minha vida não pode me cunha assim 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 Obrigado.